Olá pessoal, bom dia! Tem muito tempo que eu não posto vídeo aqui no YouTube, mas hoje eu vou fazer um vídeo, né? Pelo que vocês podem ver, ó, está bem nublado, mas vou tentar fazer umas fotos hoje e vou tentar mostrar tudo pra vocês, tá? Se inscreve aí, não deixa de comentar e deixa o seu like. É nóis! E aí, gente, aqui é muito massa. Tô pensando em fazer aquela flor ali, ó. Papapá, papá! Olha lá, chegando lá, olha lá, ó. Coisa... Acho que dá pra ver daqui, né? Ela chegando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho